oi 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 eu sou cheiro a ferreira animani mais uma vez do que vocês hoje nós vamos fazer nosso chapéu típico nosso chapéu da otober fest esse aqui a gente ó que lindo olha só nosso chapéu pet da otober fest olha só aqui nossa alemãozinho aqui né mas vamos estar fazendo essa jardineira que já tem vídeo aqui no canal mostrando como que faz a gente essa roupa da otober aqui tá eu fiz ano passado então já tem vídeo aqui eu vou deixar na descrição aqui pra você está então já tem vídeo aqui eu vou deixar aqui na descrição pra vocês é bem facinho de fazer e fica maravilhosa né investe muito bem os seus bebezinhos o chapéu a gente vai fazer hoje aqui no canal tá e esse vestido a gente fez na vídeo passado no vídeo passado né então a gente vai fazer o chapéuzinho hoje aqui tá e o próximo vídeo eu quero trazer pra vocês a tiara né da otober para as meninas tá usando com o nosso vestido tá bom então vamos lá aproveitando o mês da otober né que estamos em festa né então vamos lá fazer o nosso chapéu então vem comigo vamos lá mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito nosso canal que se inscreva e ative sininho para receber todas as notificações assim toda vez que eu fizer vídeo novo você será notificado ok e nos acompanha nas nossas redes sociais temos instagram facebook eu tenho meu fez particular e vou amar encontrar vocês por lá é cheio a ferreira animania ok gente então vamos lá vamos lá fazer a nossa peça lembrando que eu vou estar disponibilizando esse molde do chapéuzinho aqui da otober lá no grupo animania pet no grupo público assim que o nosso canal atingir dois mil quinhentos e cinquenta inscritos ok então vamos lá fazer a nossa peça vem comigo mas antes roda a vinheta então tá aqui os modos que a gente vai usar para fazer o nosso chapéu otober fest que esse molde aqui você vai cortar uma vez no metal ac e duas vezes aqui eu tô usando feltro tá ó tô usando feltro mas vocês porta usando tecido também tá esse molde aqui também tá duas uma vez metal ac e duas vezes no feltro esse aqui também uma vez metal ac e duas vezes no feltro a gente vai usar essa tirinha aqui né que é da o tober fest também vamos precisar de um e uma etiquetinha assim ó ou assim como eu já mostrei no outro vídeo ou assim pequenininha tá aqui nós temos de brumenau mas você pode fazer da cidade que você quiser um papel para o para o para o para o objetivo para o objetivo que você quiser né se for da o tober se for um chapéu por exemplo por um para gaúcho né pode fazer com a etiqueta que vocês quiserem nós vamos usar esse aqui tá e vamos pegar o topo e vamos passar a costura aqui ao redor e aí ficou assim em reserva e aí 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 eu vou passar a costura aqui nessa peça agora e aí a gente vai juntar aqui tá só costura aqui e aí e aí viramos e aí e aí lembrando que a parte mais fina aqui desse cone é o nosso topo nós vamos pegar agora e aí Vamos virar no avesso de volta aqui Ó, ficou assim Lembrando que essa parte mais fina aqui é o topo, tá? Vamos pregar, então, agora Ficou assim Vamos virar, ver como é que ficou O topo tá pronto Agora vamos montar a nossa Aqui é o seguinte Aqui tá o nosso tecido Ou aqui no meu caso, aqui o feltro Aqui tá o outro feltro Um feltro no outro E aqui o nosso metalaceio E nós vamos pregar um no outro aqui, tá? Pregado aqui, a gente vai virar por aqui Ok? Virada, a gente vai passar um pré-esponto aqui, tá? Pré-espontado, nós vamos passar uma costura de segurança aqui, tá? Pré-espontado Passada a costura de segurança, agora nós vamos colocar o nosso topo aqui Aqui Colocar Aqui E vamos prender aqui um no outro Aqui Vamos já preparar as nossas Nossos filetes Pra fazer a amarração E fazer o acabamento Então, duas tiras de 20 E duas de 10, tá? A gente vai fazer a nossa amarração pra orelha Uma você vai colocar aqui Eu já ensinei vocês a fazer isso nos outros vídeos, tá? A maior de chapéu A maior aqui Agora, a menor Você vai deixar 6 cm aqui, tá? 6 aqui Aqui eu já fiz uma marcação E aqui E aqui Vocês vão juntar aqui, ó Tá? Separa a orelhinha Dos nossos cachorros, tá? Dos nossos bebês Ficou assim Tá? Mesma coisa você vai fazer desse lado Desse lado aqui Daí fica mais fácil Porque daí é só você medir assim Né? Então, a maior vai aqui E a menor aqui Agora, vamos fazer o acabamento aqui Filete Uma vez pra dentro Outra vez pra dentro E vamos abraçar Aqui no nosso chapéu Tá? Pra dar o acabamento aqui E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, vamos pré-espontar o filete pra dentro. Vamos pegar o filete, colocar pra dentro e passar uma costura ao redor, segurando ele pra dentro, pré-espontando ele pra dar um acabamento melhor, ok? Então, ficou assim. Agora, a gente vai aplicar o nosso... A nossa fita, ali. A gente vai aplicar a nossa fita aqui, ok? Aqui. A gente vai aplicar o filete pra dentro. Isso aqui, a gente vai desmanchar ele assim, tá? E a gente vai colocar aqui atrás. Então, tá aqui o nosso chapéu da Outobê feito. Olha só, que bonitinho. Tá? Esse é o tamanho 4, tá, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui o joinha aí. E compartilha os nossos vídeos. Compartilha muito os nossos vídeos, tá? Então, já sabe. Assim que nós atingir a meta, eu vou estar disponibilizando lá no canal. Esse chapéu você pode fazer também para evento gaúcho, para os pampas, né? Eventos gaúcho. Pode fazer o típico, como a gente fez aqui. Então, dá pra fazer vários modelos, tá bom? Então, é isso, gente. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet, né? Beijinhos para vocês que torcem por mim. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijos.